Vamos a mais um assunto importante na área da economia. Está avançando no Senado a PEC, que propõe uma redução de impostos sobre os combustíveis. E ela cria auxílio diesel, por exemplo, para os caminhoneiros e transporte público também. Amplia o subsídio para o gás de cozinha. Só que ela está sendo apelidada na equipe econômica do governo de PEC Kamikaze. Ela é defendida por parlamentares da base governista. É defendida também por integrantes do governo, mas não recebe o apoio do ministro da Fazenda, o Guedes. O próprio filho do presidente Flávio Bolsonaro já anunciou que aderiu a essa PEC. Até o momento, 31 senadores assinaram a PEC, incluindo justamente Flávio Bolsonaro. Como é que você está enxergando aí essa PEC Kamikaze, como dizem alguns? Fabíola, armou-se em Brasília um palco, um novo palco. Em cima desse palco, o governo e os seus aliados estão encenando uma peça tragicômica. Nessa peça, o Bolsonaro e a turma do Centrão fazem cara de preocupação com a explosão no preço dos combustíveis. Mas o enredo da encenação não tem nada a ver com gasolina, com óleo diesel, com gás de cozinha. Na verdade, essa peça conta a história de um presidente precário que está disposto a tudo para prolongar a sua administração ruinosa por mais quatro anos. Para entender essa peça, é preciso recordar um comentário feito pelo Bolsonaro ainda na fase do ensaio. Ele disse, numa entrevista de 2019, que a ferramenta da reeleição tem sido péssima para o Brasil. Que os governantes se endividam, palavras do Bolsonaro se endividam, fazem barbaridade e dão cambalhota para se reeleger. A proposta de emenda constitucional foi redigida na Casa Civil e foi encampada na Câmara por um deputado do Centrão. Essa é uma cambalhota. Já a proposta que a equipe econômica do Paulo Guedes, apelidou de kamikaze e que foi subscrita, como você disse, Fabíola, no Senado, até pelo primogênito Flávio Bolsonaro, essa é uma barbaridade com potencial de produzir um rombo de 100 bilhões de reais. O Banco Central gritou incêndio dentro desse teatro. O Bolsonaro avisou que essas propostas que reduzem tributos sobre combustíveis em ano eleitoral, elas devem eletrificar a taxa de câmbio, elevar o índice de inflação, forçar uma alta dos juros que inibe o crescimento da economia e breca a criação de empregos. Mas o Bolsonaro, o seu filho, a turma do Centrão, eles insistem em fazer teatro dentro do incêndio. E aí, no meio dessa fumaça, o Paulo Guedes procura culpados para o fiasco da sua política econômica. Ele procura culpados sem olhar para o espelho. Se ele olhasse para o espelho, ele encontraria um culpado. Então, esse é o teatro que nós estamos vivendo. Não tem nada a ver com gasolina, tem a ver com politicagem voltada para a reeleição.